Confira os contemplados do Super Minas Capira último domingo! Marisa de Alpenas ganhou 5 mil reais! Juliano de Três Pontas ganhou uma Honda Start! Rivaldo de Campo Belo faturou um HB20! Maria José de Cássia levou um Onix! João de Pouso Alegre, Ismael de Varginha e Creso de Pouso Alegre dividiram um Chevrolet Cruze! E mais 30 felizardos ganharam mil reais cada no Gira Minas! Parabéns a todos! Super Minas Capira e Santa Casa de Alpenas, salvando vidas e realizando sonhos! Parabéns a todos!